Um camarada, ele tinha que comparecer diante do juiz, preste atenção nesses últimos minutinhos, e ele não queria ir sozinho, ele só tinha três amigos, então ele chamou o primeiro amigo e disse assim, poxa eu tenho que comparecer diante do juiz e eu te considero muito, você não pode ir comigo até lá, aí o primeiro amigo falou, olha eu te dou toda a condição, eu pago todas as despesas, tudo que você precisar eu pago, mas ir até lá, eu não vou, falou então tá bom, eu aceito a ajuda, aí ele foi para o segundo amigo e falou, olha eu tenho que comparecer diante do juiz, você se incomoda de ir comigo até lá? E o segundo amigo falou, olha eu vou com você até a porta, mas eu fico esperando você o tempo que tiver que esperar, mas do lado de fora lá eu não entro, ele falou tá bom, eu aceito a companhia, e o terceiro amigo ele perguntou, vem cá, você pode ir comigo diante do juiz? E o terceiro amigo falou assim, claro rapaz, aonde você for eu estou junto, estamos juntos para o que der e vier, aonde você for você pode ter certeza que eu vou até o fim com você, e falou, pô arrebentou, só que na verdade isso é uma parábola, porque o juiz representa Deus, os três amigos representam três coisas, o primeiro deles representa o dinheiro, que te dá condições, que paga as suas despesas, que faz um monte de coisa para você, mas não consegue te levar diante do juiz, o segundo amigo, que vai até a porta, mas não entra, é a família, o dia que nós partimos deste mundo, e quando o caixão estiver descendo, eu duvido que alguém vai entrar junto, eles vão olhar, vão dizer, até aqui eu vim com você, mas entrar, eu não entro, e vão virar as costas, é verdade, é a medida, e o terceiro amigo é a consciência, é a alma, essa vai te acompanhar aonde você for, essa vai até o fim, seja no céu ou no inferno, você pode ter certeza disso, por que eu estou falando isso nesses últimos minutos? Porque todos nós um dia vamos comparecer diante do juiz, ninguém vai escapar disso, aí que entra a salvação, porque a religião não salva, mas quando você tem consciência do que é certo e do que é errado, e deixa de fazer o que é errado, e sacrifica para fazer o que é certo, você passa a ter comunhão com Deus, é diferente, o dinheiro te leva até uma altura, mas não te leva até Deus, a família te leva até uma altura, mas não te leva até Deus, mas a sua alma, a sua consciência te leva até Deus.